Ele está deixando os torcedores revoltados, ele mesmo, o MC Daniel. Quem entendeu o porquê, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e acompanha com a gente porque os torcedores estão tão bravos com o MC Daniel, saca só. Ontem, após o fim do jogo entre São Paulo e Flamengo, o Caleri estava ali de boa dando entrevista. Estava também bravo, né, porque perdeu o jogo para o Flamengo por 2x1. Então, eis que passa o MC Daniel com a camisa do Flamengo. Ele para, dá uma olhadinha e tira uma onda com o Argentino, é isso mesmo. O Caleri provavelmente não sabia nem quem era o MC Daniel, ficou ali de boa tentando entender o que aconteceu. Mas ele estava ali na zona mista e tentou tirar uma com o Argentino, saca só. E aí, o que você acha disso? Eu acho que começamos bem, mas quando a gente estava melhor no jogo, o Luiz Araújo fez uma jogada individual. Olha, gravou. Com contente, saca só, o MC Daniel foi até a sala de coletiva do Maracanã para tirar a famosa foto de jogador recém contratado. Ele meteu essa, cara. Ele chegou ali no local e viu que era o backdrop do São Paulo. Ele parou e falou, ah não, é do São Paulo. Aí é foda. E a galera na internet não perdoa, saca só. Eu me pergunto como o MC Daniel conseguiu namorar a Yasmin Brunet e a Mel Maia. Tá aí um questionamento bem pertinente. Eu também não faço a mínima ideia. Até quem ache ele engraçado, etc e tal. Mas eu também não tenho a mínima ideia. E também o torcedor do São Paulo mandou aquela tire list, né? Mandou aquela característica, ó. Calhere já foi artilheiro da Liberta, campeão da Copa do Brasil, Supercopa e segundo maior artilheiro estrangeiro da história do São Paulo. MC Daniel. Ex da Mel Maia e cosplay da zebra do Madagascar. Pior que parece, hein? Parece bastante. E ele não parou por aí, cara. Ele roubou a cena ontem, literalmente. Ele ainda falou da atuação dele após a partida. Ele, literalmente, deu uma entrevista de jogador. Vai vendo. Pega a marra. Passada é essa? Não, não. Vem, vem, vem. Por favor. Prevista agora. Vem. Aqui é a necessaire. Vai, é necessaire. E a passadinha. Muito bem. Vem cá, vem cá, por favor, Daniel, jogador. Tudo bem, boa noite. Tudo bem, boa noite. Fala aí pra gente como é que foi esse jogo, sua atuação também. O que você pôde contribuir pra ser hippie? É, a gente veio treinando isso durante a semana. Um resultado que é o cacacá que eu não entendo. Desculpa, perdoa. Não, não, tô levando super a sério. Vocês da empresa não respeitam a gente. Não, não, tô levando super a sério. Vocês fazem a mente da população. Não, que isso. Imagina, eu tô super levando a sério. Pode continuar. Hoje é dia dos namorados? Não, por quê? Você quer namorar? O fato é, a aparição do MC Daniel já gera um debate há muito tempo, né? Os torcedores ficam revoltados porque ele também apareceu ali naquela festa da Copa do Brasil do Flamengo. E que o Flamengo foi campeão em 2022. E a festa foi tomada por influenciadores. E, cara, jogadores que fizeram parte da campanha, meteram gol na final, apareceram até menos que o MC Daniel. Então, isso gerou uma revolta muito grande ali por parte dos torcedores do Flamengo, dos torcedores do São Paulo. Mas aí eu quero saber a sua opinião. O que você acha dessa presença de influenciadores ali no meio de uma zona de jogadores, profissionais? Será que a coisa não acaba se confundindo um pouco? Eu penso que, cara, a coisa acaba se misturando muito e eles acabam chamando uma atenção pra si. E o espetáculo passa a não ser o jogador, mas, de fato, acaba gerando um burburinho muito grande na internet. Deixa aí nos comentários o que você pensa disso. Quero saber sua opinião. Se você não é inscrito no Super Bowl, deixa a sua inscrição e esse like no vídeo se você curtiu. Valeu?